Olá pessoal, eu sou o Cidadão Turginho e Maria, hoje vamos recordar um pouquinho a novela Maria do Baio, o original do México, foi exibido no México de ano de 1995 a maio de 1996, em 185 capítulos. Muita gente não entende porque no México foi tão longa e nas exibições aqui no Brasil pelo SBT foram curtas, nas exibições curtas da Maria do Baio. Foi a terceira novela protagonizada pela Taria, foi exibida pela primeira vez pelo SBT entre fevereiro a julho de 1997, porque o SBT sempre fez uma hora de capítulos, uma hora de exibição por capítulo e no México não, no México durou mais, foi 185 capítulos porque era meia hora, por dia só, e aqui no Brasil sempre foi uma hora ou até às vezes mais de uma hora, por isso que aqui sempre ficou menos capítulos do que no México, por isso que ficou 185 no México, porque era meia hora cada capítulo, tá? É a novela de mais sucesso da Taria, todas fizeram sucesso, mas a Maria do Baio sobressaiu, né? As outras, eu também considero a melhor de todas, a Maria do Baio, né? A Maria do Baio, né? Pela interpretação dos atores, até da própria Taria, a Ira Herói, né? Deu um show com uma vitória, Dela Vega, a Sogra, né? Que no começo não suportava a Maria, depois virou aliada dela, né? Itati Cantoral, uma grande vilã, né? Soraya Montenegro, inclusive, elas ficaram tão unidas, a Taria com a Itati, viraram tão amigas que a Itati, elas viraram comadres, né? A Thalia é madrinha de algum dos filhos da Itati, e a Itati é madrinha de algum dos filhos da Thalia, viraram comadres, a Itati e a Thalia, de tamanha amizade que elas pegaram durante a novela, tá? Fernando Colunga, né? Como Galã, Luiz Fernando de la Vega, o show também, os novatos, né? Ludivica Valeta, com a Tita, e o Oswaldo Benavides, né? Com o Nandinho, a Carmen Salinas, com a Gripina. Então, foram muitos destaques, né? Um elenco de Maria do Parque, a primeira vez que o SBT passou foi em 97, eu não assisti. Em 97, eu vim assistir pela primeira vez, na reprisa de 2007, pra vocês terem uma ideia, eu vim conhecer só Maria do Bairro em 2007, porque passou numa reprisa no SBT, entre novembro de 2007 a março de 2008, foi essa a primeira vez que eu conheci, e assisti, e amei Maria do Bairro, tá? Que eu nunca tinha assistido Maria do Bairro ainda. Essa primeira vez, de 2007 a 2008, em uma das muitas reprises, né? O SBT foi vendida para muitos países, Angola, Holanda, a nossa fez sucesso aí no mundo inteiro, né? Maria do Bairro. Não há quem não conheça Maria do Bairro, eu acho que é a mais famosa. Em uma das novelas da Thalinha, né? Uma menina pobre, criada num lixão, a madrinha morre, de um infarto, e o padre da paróquia, muito amigo do seu Louro, né? Muito amigo do seu Fernando de La Vega, o padre pede, encarecidamente, pro Fernando levar essa menina pra casa dele, e daí ela vai arrumar muitas confusões, né? Muitos inimigos, muitos aliados. Uma menina sem classe, come com a mão, não sabe nem o que é chuveiro, fica encantada, né? Uma noção de La Vega, que se apaixona pelo filho mais velho, do seu Fernando, né? O Luiz Fernando, que é um alcoólatra, é... iniciado em jogo, né? Na primeira fase. Depois é a Maria que vai consertando o caráter dele, né? Aos poucos, todos os filmando, e eles, ao mesmo tempo, vai dando aula pra ela, ele vira o seu Pigma Leão, ele vai dando aula de etiqueta pra ela, ela vai se arrumando, né? Socialmente, até virar uma grande dama da sociedade. No começo, a Soraya mente, que tá grávida dele, na primeira fase, elas se casam, depois a Soraya tem um amante, o amante chantagei a ela, daí acontece um acidente, todo mundo pensa que ela morreu, ela é dada como morta, a Soraya, daí, o Luiz Fernando se casa com a Maria, ela é engravida, só que daí ele tem que viajar, uma viagem de negócios, e daí ele pensa que a Maria, amante do irmão dele, do Vladimir, daí ele abandona ela, ela fica louca, não dá um processo de loucura, ela dá o próprio filho na rua, e a vendedora de doces, que é a Gripina, que cria o Nandinho, né? Como se fosse o seu filho, o Nandinho, o filho, a Maria loucaça e vai pro hospício, e fica há anos querendo encontrar esse filho, adota uma menina, mas a menina não substitui, né? O filho, aí tem outra vilã, enquanto a Soraya tá desaparecida, entra outra vilã na história, que é a Penélope, né? Que é a perceptora, a menina que eles adotam da Tita, e ela também tem um caso com o Luiz Fernando, a Soraya faz várias plásticas, se cura, se casa com um homem rico, com o Gilstone, esse homem tem uma filha paralítica, que é a Lícia, ela dá o golpe do baú no homem, o homem morre, ela fica dono de todo o dinheiro, e volta, poderosíssima, na terceira fase da novela, né? E a Maria ficou mais de 20 anos, procurando esse filho, num cachorro, depois eles se reencontram, o menino é um bilheteiro, né? Eles se encontram na porta de um teatro, o menino no começo até sempre se apaixona pela Tita, pela irmã, pela filha do Tita, da Maria do Luiz Fernando, o Luiz Fernando acha que a Maria e o Nandinho são amantes, em determinada fase da história, depois o Nandinho se apaixona pela vilã, pela Soraya, nossa, é uma novela deliciosa, de acompanhar com muitas tramas, muitas armações, muitas confusões, cada hora acontece uma coisa, é uma tema que nunca fica parada, sabe? Bem ágil, é uma das melhores novelas da Thalia, então, a primeira vez que eu assisti foi, de 2007 para 2008, eu estava acabando o terceiro ano, do ensino médio, né? Quando eu tenho sete anos, foi a primeira vez, já era, né? Uma novela velha, já era de 95, foi exibida pela primeira vez, mas eu escutei em 97, mas eu só vim a conhecer em 2007, já era, né? Uma novela velha, mas apaixonante, romântica, leve, estretensiosa, né? E a considerada melhor novela da carreira da Thalia, e de muitos outros, do elenco, muitos já se foram, muitos do elenco já estão mortos, eles ficam sem paz, mas foi uma novela deliciosa, de acompanhar a Maria do Laio, com muitas lembranças, muitas recordações, com essa novela, quando essa vez eu assisti, de 2007 para 2008, passava cinco, cinco e pouco da tarde, eu lembro, foi de novembro de 2007, a março de 2008, depois eu assisti outras vezes, assisti em 2012, depois de novo, assisti em 2015, de novo, mas é maravilhosa, uma novela doce, de acompanhar, né? A Thalia, inclusive, falou que foi muito difícil, gravar na primeira fase, num aterro sanitário, né? Porque a personagem dela, era catadora, de lixo, né? Catava lixo, foi muito difícil, ela falava que onde ela pesava, ela via ratos, baratas, depois ela ia direto pro camarim, tomar banho, que ela tirava toda essa sujeira, né? Essas imagens horríveis, pessoas na miséria, ela falou que a primeira fase foi muito difícil, gravar aqueles primeiros capítulos no lixão, O material sanitário, mas ela deu um jogo, né? Tanto na primeira fase, moleca, travessa ainda, ignorante, né? Coitada, vai com o coração de ouro, depois a serrata, o momento que ela fica louca, ela vai tendo aula de etiqueta, que ela vai virando uma dama, depois o momento que ela fica louca, que ela entrega o próprio filho, agripina, muito sofrimento, né? na vida dessa mulher, depois uma dama, né? Da sociedade, ela na segunda e na terceira fase, completamente diferente da segunda, então a Thalia foi muito rica, né? Na interpretação dela, ela soube dosar bem a passagem da menina, da sonhadora, né? Da sapeca, da menina ignorante, sem modos, travessa, pra até uma mulher adulta, né? Sofrida pela, pela busca incessante desse filho, né? Então ela fez uma interpretação maravilhosa, a Thalia e todos também no elenco, né? Como a Itati Cantoral, brilhou com a velã, Soraya Montenegro, muita saudade, né? Das cenas dela, com a lejada, com a Alicia, mostra como ela mata a própria mãe, a Calista, a cena que ela cai pela janela com a amante, foram muitas cenas memoráveis, né? Dessa novela, espero que vocês tenham gostado, especial, Maria do Bairro, um grande beijo, por quem todos...